Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje eu vou falar de um dos filmes que eu estava mais ansiosa pra assistir esse ano e eu tenho certeza que eu falei isso em quase todos os vídeos, mas dessa vez é muito verdade que é o Rei do Show, que é um musical com o Hugh Jackman, o Zac Efron e a Zendaya e a Michelle Williams e é tipo... Ai, maravilhoso. Então vem comigo, vamos saber um pouquinho mais sobre esse filme. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha porque ajuda muito e vamos lá conferir o vídeo. Então, como eu já falei, o Rei do Show é um filme com o Hugh Jackman, o Zac Efron, a Zendaya e a Michelle Williams. É lógico que tem um monte de outros atores e atrizes que estão no filme, mas eles fazem parte do quarteto principal do filme e também, né, dos nossos dois casais principais, o Hugh Jackman com a Michelle e o Zac Efron com a Zendaya. Eu acho que é muito curioso que a gente começou esse ano com um filmão que foi La La Land, que é um musical e a gente vai terminar com um filmão que é o Rei do Show e que também é um musical. Só que o Rei do Show, diferente de La La Land, é um musical no estilo mais real da palavra, porque é aquele musical que a cada duas falas tem umas músicas, as músicas são em grupo, tem um monte de coro na música e as músicas vão se misturando e a história vai sendo contada através daquelas músicas e não é uma coisa que a gente vê tanto assim em La La Land. Aí vocês me perguntam, por que eu estou comparando esse filme tanto com La La Land? Se La La Land aconteceu lá no começo do ano e o Rei do Show tá acontecendo agora. Porque as músicas do Rei do Show foram escritas pelas mesmas pessoas que escreveram as músicas de La La Land. Então, eu acho que eles estavam se preparando aí, preparando o terreno pra poder lançar esse filme, que é um filme simplesmente incrível, maravilhoso e surreal e, meu Deus, é um musical que eu esperei o ano inteiro pra assistir. Então o filme vai contar a história do personagem do Hugh Jackman, que é um showman, e ele conhece uma menina, logo quando ele é bem criança, ele se apaixonou por essa menina, que é a Charity, e ele vai crescer e ele vai casar com ela e ele vai querer dar uma vida boa pra ela, porque a Charity, ela, quando era pequena, tinha uma vida com muito dinheiro, com uma casa gigante, um monte de coisa, e o personagem do Hugh Jackman era bem pobrinho, então o sonho dele é crescer e poder dar uma vida digna pra ela, uma vida digna de princesa. Então eles têm ali uma família feliz e o que a personagem da Michelle e o William sempre fala é que pra ela, ela tem tudo o que ela precisa, que é a família dela, não importa se eles moram numa casa pequena, que tem vários defeitos, se eles não têm dinheiro suficiente pra fazer as coisas direito, o que importa é ela ser feliz. E aí o Hugh Jackman decide que ele precisa de um negócio aí diferente, ele quer criar uma coisa diferente, então ele compra um museu e ele tenta fazer um museu de aberrações, um museu de coisas estranhas, de bichos empalhados e etc, e o museu não vai muito bem. Eis que as filhas dele sugerem pra ele chamar aquelas pessoas que ninguém quer ver, que as pessoas têm medo, que as pessoas se escondem, e botar essas pessoas pra fazerem um show e colocar elas nos holofotes e mostrar essa coisa do diferente. E Hugh Jackman se apaixona pela ideia e ele cria ali o circo do Barnum, né, que é o personagem dele. E ali no circo a gente vai ter a mulher barbada, tem um cara gigante, tem um cara que tem um monte de pelo por todo o rosto, tem os gêmeos e tem a personagem da Zendaya, que é junto com o irmão dela, os dois são negros e eles são trapezistas. Então o circo vai tomando forma e aí a gente vai conhecendo mais a história desses personagens. Eu acho que O Rei do Show é um filme que me surpreendeu bastante, no sentido de que eu esperava que o personagem do Hugh Jackman, ele fosse um personagem de um jeito e no final ele passa por uma transformação que eu não estava esperando. E que eu não vou dar spoiler porque foi realmente uma das coisas que mais me surpreendeu no filme. Entra o personagem do Zac Efron, que é um menino super riquinho, que tem aí uma super herança, muito dinheiro, que vive na alta sociedade. E aí o Hugh Jackman contrata ele pro circo e o Zac Efron se apaixona pelo circo e também pela personagem da Zendaya. E juntos eles cantam acho que uma das músicas mais lindas que eu ouvi esse ano, que é Rewrite the Stars, que é essa cena, eu podia assistir essa cena assim em looping eternamente, de tão maravilhosa. E é aquela cena que dá até um nó na garganta e você sente muita, muita vontade de chorar. E no meu caso, né, obviamente eu chorei em vários momentos do filme. Eu acho que um outro destaque é a música This Is Me, que é uma das músicas principais do filme, que é quando esses personagens que são sempre deixados de lado, né, são sempre diminuídos pela sociedade e tal, eles se empoderam no filme e eles cantam essa música dizendo que eles não têm vergonha de ser quem eles são e de serem diferentes e de mostrarem isso pras pessoas. E também é uma música extremamente emocionante e linda. Mas eu acho que a melhor parte do filme é a música de abertura e de encerramento, que é The Greatest Showman. É uma música em grupo, é uma música muito de musical e ao mesmo tempo que passa uma mensagem muito bonita e que tem uma coreografia incrível o tempo inteiro, tem uma mistura de vozes ali, conta a história e você sente que a história tá evoluindo com ela. E além disso, eu acho que as coreografias desse filme estão sensacionais. Tem uma música que o Hugh Jackman e a Michelle Williams cantam juntos, que se eu não me engano é a Million Dreams, e essa música tem uma coreografia tão sensacional que na hora que acabou essa cena eu já tava boquiaberta, eu já tava assim, gente, eu não acredito que filme é esse e por que esse filme demorou tanto tempo pra existir, sabe? Eu acho que além disso a gente tem Kama Live, que também fala um pouco sobre essa criação do circo e do circo começar a existir. Todas as músicas são muito poderosas, elas vão, você vai se sentindo elas e elas vão crescendo com o filme e elas vão narrando o filme de uma forma sensacional. Então assim, meu Deus, que filme é esse? Eu acho que o único defeito do filme, entre aspas, é que a história é bastante clichê. Tanto dos dois casais principais quanto do andamento da própria história, né? Você não vai ter muitos plot twists, você não vai ter muitas surpresas, mas eu acho que tanto a personalidade do Barnum, né? O personagem do Hugh Jackman, quanto um outro elemento que entra no meio da história, eles são duas surpresas boas que ajudam a dar uma apimentada na história, mas a história acaba ficando bastante nesse nível mais básico. Mas de qualquer forma, se você se deixar levar pelas músicas e você se deixar levar por esse sentimento que o filme cria, é um filme que você vai se divertir demais, é um filme incrível, é um filme que te emociona, que te diverte, que te alegra e que passa uma mensagem super bonita no final. Então pra mim é um dos melhores filmes do ano, com certeza. E um dos melhores musicais que eu vi também nos últimos anos, eu já tô ouvindo as músicas no repeat, assim, há muito tempo, desde que a Fox lançou a trilha sonora inteira, eu tô, tipo, viciada nas músicas, já sei cantar quase todas. Então se você gostou de La La Land ou se você não gostou de La La Land, e você quer saber como é que é esse negócio de musical aí, como é que funciona, pode assistir o Rei do Show, o Rei do Show é um musical sensacional e que eu acho que funciona pra todos os tipos de pessoa, até mesmo pra quem não é muito familiarizado com o musical em geral. E é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O Rei do Show estreia no dia 25 de dezembro, no Natal, então não deixem de assistir, se vocês vão estar aí na cidade de vocês sem fazer nada, aproveitem pra ir no cinema, assistir o filme, porque vale muito a pena e é um daqueles filmes que vai aquecer o seu coraçãozinho e deixar você feliz pro final de ano ser maravilhoso, né? Então, gente, Feliz Natal pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!